Tem as ferramentas de via permanente? Então agora galera, eu estou fazendo essa reportagem aqui na estação de Mairim que os telefones usados na ferrovia, os equipamentos de via permanente Então é com muita alegria, olha a campainha de partida de trem de passageiros Várias coisas, fotos da época E os staffs, como o Hamilton pediu Nós temos então um aparelho de telégrafo Teve a demonstração no vídeo anterior que eu mandei para o WhatsApp Uma réplica da locomotiva a vapor da estrada de ferro Sorocabana Que mais os detalhes que a gente tem para mostrar para você As máquinas de relógio de ponto, máquina de datilografia Máquina de relógio de ponto dos funcionários Uma foto aérea da antiga da estação de Mairim Então minha gente, é uma alegria muito grande Poder estar registrando isso aqui para vocês Uniforme completo de funcionários da estrada de ferro Sorocabana A réplica do trem da Maria Fumaça da estrada de ferro Sorocabana Mais material da estrada de ferro Sorocabana Entre outras coisas mais Então é com exclusividade para o meu Facebook Para a minha página Família Ferroviária Para o meu canal Marcos Ferrovia no Youtube Eu quero meus agradecimentos ao nosso parceiro Ao Luan Cordeiro Por ter proporcionado essa especial presença aqui Temos um trenzinho elétrico também aqui Da estrada de ferro Sorocabana Os meus amigos que gostam de ferro e modelismo Então minha gente, é uma alegria muito grande Estar aqui com vocês fazendo essa matéria Estar aqui com vocês fazendo essa matéria Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui